Para os casais se conhecerem melhor, nós preparamos uma atividade especial. Todos que estão aqui têm uma história do passado para contar, uma situação do presente que deseja mudar e um sonho que guarda para o futuro. Essa atividade é para que todos se conheçam melhor. Um casal por vez deve se dirigir até o relógio do passado, escolher uma ficha e ler a questão em voz alta. Em seguida, o casal da vez deve repetir o mesmo processo nos seguintes relógios, presente e futuro. Como foi o seu primeiro beijo? A gente conta a verdade? Claro. Eu sou amiga dele, todo mundo sabe há muito tempo, e ele queria que eu ficasse com o amigo dele, só que enquanto ele mandava eu ficar com o amigo dele, ele me beijava. Fiquei com ele e com o amigo dele. Fiquei com você e vai lá. Ele fazia assim, fica com o Dandan, o cara quer ficar com você, o sonho dele é ficar com você, mas beleza, fica com ele, entendeu? Tipo, não fica, né? Qual é o ponto fraco da relação de vocês? Dinheiro? É. Dinheiro. Eu sou pão duro e eu gasto... Entendeu? Me identifiquei aí. Eu também. Quem não se identificou? Tamo junto. Qual é o medo que vocês têm do futuro? Vixe. Meu medo do futuro? É não ter dinheiro pra pagar as contas, pode ser? Tem que morar embaixo da ponte? Ainda mais que a gente já passou realmente um perreio forte, tipo, fomos despejados de uma casa, precisamos, tipo, voltar pra casa da minha mãe, depender de ajuda de amigos. Voltar pra casa da mãe, eu não quero viver essa situação de novo, não. É isso aí. Qual é a melhor lembrança que vocês têm junto e a pior? Bom. Fala você, ué, o que tem junto e depois eu falo o que tem. Ah, a melhor lembrança, acho que foi quando a gente se conheceu, né? Foi naquele outro lugar, enfim, eu acho que é a melhor lembrança. E a pior, quando a gente quase se separou. É. Vamos pegar essa de baixo aqui? Qual é o seu maior medo atualmente? É engravidar de trigêmeos. Só porque eu quero, né? Não, isso aqui é gêmeos, trigêmeos é um pouco arriscado. Só porque eu quero, cara. O que mais te irrita atualmente no seu parceiro que você gostaria que ele mudasse no futuro? É falar em cima de mim ao mesmo tempo que eu tô falando que você poderia mudar, viu, meu amor? Tô te pedindo agora aqui na frente de todo mundo. O que mais me irrita? Respirante quando eu estiver falando. Deixa eu ver o que mais me irrita. Eu gostaria que você me escutasse mais. Tá bom, vou fazer o possível, tá? Eu não deixo ele falar, né? Qual foi a época que você foi mais feliz e por quê? Ah, quando a gente se casou, eu acho. E a Lua de Mel era bem boa. Ah, no começo também foi feliz, né? Namoro é feliz demais, né? Tudo, tudo no começo é bom. Todo ano eu ficava feliz na Lua de Mel. A gente fazia um Lua de Mel todo ano pra memorar o nosso casamento. Era feliz, era bom. Aí acabou o dinheiro, a gente não fez mais. Mas a gente pretende... Faz milênios que nós não viajamos. Nossa, milênios. Aqui nós estamos super sozinhos, super... É, aqui estamos só nós. Uma suíte melhor do que tu soltei algum nosso carro, hein, irmão? Nossa, essa melhor suíte que a gente foi na história da humanidade foi aqui, não foi, acabou. O que você mudaria na sua vida hoje? Hoje não mudaria nada. Eu estaria bem aqui onde eu tô, fazendo tudo o que eu tô fazendo. Eu tô onde eu quero, fazendo o que eu quero. E é muito bom e dando muito certo. Qual é o maior medo que te acompanha desde a infância? Ah, eu acho que o meu maior medo é de ficar sozinha mesmo, assim. Eu acho que... Ah... Meu parceiro, a gente se encontrou. É, eu não me gastei, né? A gente quebrou. Me quebrou. Agora ficou sendo meu maior medo também. Já, pronto. Você tenta mudar o comportamento do seu parceiro? Por quê? Eu vejo que ele tem um jeito dele, ele é um pouco mais ansioso. Eu fico puxando ele pra uma coisa mais calma, no dia a dia, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente se completa, assim, porque eu puxo pra baixo e ele me puxa pra cima. Então a gente fica naquela vai e vem, né? E se amanhã você pudesse acordar com uma nova habilidade ou qualidade, qual seria? Ah, interessante, hein? Eu acho que a minha seria voar. Aliás, tenho sonhado bastante com isso. Eu queria ser invisível. Do que você mais sente saudade quando era solteiro? Ah, mentira! Quando eu não era casado, eu sinto muita vontade, muita saudade daquela, daquela, de exercer a conquista com a Lilia, entendeu? De ficar conquistando. Ah, que mentira! O que falta para que sua vida seja perfeita atualmente? Parece meio óbvio, mas é mesmo. Ganhar o programa, ganhar o palacato. É, verdade. Tá maluco, pô! Como vocês se veem em 10 anos? Mais velhos? Cabelos brancos, com netos. 10 anos. Será que vai ter netos em 10 anos? Eu me vejo... Eu me vejo uma pessoa melhor, sem fazer chá, coisa de demagogiazinha, mas eu me vejo uma pessoa mais evoluída, melhor moralmente, melhor espiritualmente, se Deus quiser. Você! Tá bonito! Mas excelente! Sim! Diga um grande arrependimento que você guarda. Tá aqui com você, aí que eu não me arrependi mesmo. Eu não me arrependo de nada também, só do que eu não faço. O que eu faço tá feito, eu sofro as consequências e pronto. É isso aí. O que ou quem pode impedir que vocês vençam o Power Couple? E por quê? Pode ser um pouco de concentração nas nossas provas. Um foco maior, uma concentração maior nas provas, entendeu? Porque essa semana tá difícil pra gente tá lá na DR. Qual é a pior mentira que o seu parceiro já te contou? Acho que foi dizer que o reality era tão tranquilo, era fácil. É, pode ser, é mentira. A sua vida amorosa está na melhor fase total, né? Você acha? Eu acho. Se você pudesse manter o seu corpo ou sua mente eternamente jovem, qual você manteria? Eu manteria a minha mente. Por quê? Porque eu acho que é a mente que comanda tudo, comanda o corpo, então eu acho que que manda é a mente. que é a minha mente. Qual foi a melhor viagem que você já fez? Ah, ir pro Japão. Foi pro Japão que a gente foi agora, foi bem legal. Foi. Bem maneira, ela não queria voltar. É outro planeta pra gente. se a gente comprar qualquer coisa e deixar aqui, der uma volta e vai estar lá do mesmo lugar. Isso é muito legal. eu achei isso incrível. O que seu parceiro te prometeu não cumpriu e você gostaria que ele cumprisse no futuro? Eu sinto falta dele, ser mais do meu parceiro, me entender mais como pessoa e conversar mais sobre isso. Qual é a coisa mais difícil que você abriu mão por conta do seu parceiro? Talvez ter uma vida normal, né? Eu não sou uma pessoa pública e você abrir mão de uma normalidade, assim, abrir mão de uma vida pacata, né? Que às vezes também tem so... É atrativo, né? Você ficar mais na sua e tal. O que vocês fariam se ganhassem um grande prêmio em dinheiro? Tudo que a gente faz é pra nossas filhas, né? Assim... Então, assim, uma grande quantia em dinheiro eu acho que poderia incentivar ainda mais os nossos negócios e poder garantir pra elas um futuro. Pode ser uma segurança, entendeu? Pra poder resolver algumas questões. É, é que a gente, quando é pai, né? E a gente vive em função, né? Não tem como. E a gente precisa da casa própria. A gente vive de aluguel. É. Vamos começar a apostar um pouquinho mais alto agora? É. Pois é, a grande quantidade... É verdade. É isso. 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 Como você lidar com o ciúme do seu parceiro? Se ele quer brigar, ele briga sozinho. Bom, eu... Eu acho que é fácil lidar com essa parte dela. É isso. O que você gostaria que mudasse na relação de vocês no futuro? Quero você um pouco mais presente, já que você... No dia a dia, assim, você anda muito ausente, trabalhando demais. As contas são altas lá em casa. Alguém tem que correr atrás para pagar as contas. Dia e noite? É. Trabalho com a noite. Do dia. Do dia. Ah... Nossa, esse sol vai sair daqui. Como vocês se conheceram? Eu mandei a solicitação de namoro para ele, falando, vai, aceita aí, filho. E eu aceitei. Lindinho, ó, aceita aí, porque eu quero namorar. Aí... Até então, tipo, a gente nunca mais se separou. Aê! Muito bom, gente. O que vem em primeiro lugar? Dinheiro ou satisfação pessoal? É fácil. Vem primeiro dinheiro, né? Para ter a satisfação pessoal depois, né? Eu levo a minha vida como o dinheiro sendo consequência. Ah, sim, eu também. Para mim, o dinheiro não é acima de tudo. Então, a sua satisfação pessoal é melhor em primeiro lugar. Mas o dinheiro também é muito importante. Sim, mas ninguém falou aqui que o dinheiro não é importante. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e não têm a satisfação pessoal. E tem coisas que o dinheiro não compra. Então, primeiro, para mim, vem a satisfação pessoal. Qual é o seu maior sonho ainda não realizado? Essa é fácil. É isso mesmo. É casar com você, meu amor. A gente vai ganhar o Power Campo, a gente vai dar uma festa maravilhosa para vocês. Ou seja, não tirem a gente, cara. Olha o meu convite, hein? O ano passado ficou separado. Cara, tinha que ser. Desse voltar no tempo, faria a mesma coisa, porque estava desgastado. Não dava. A gente ficou um ano separado. A gente só brigava. Olhava um para a cara do outro, era briga. Um ano. Exato. De janeiro a janeiro. Mas estava insuportável. Tipo, eu não era eu, ele não era ele. E assim, agora está convencendo já de novo. Porque o amor se para tudo. Não tem mais amor, o amor se para nada. Chora, Brasil! Filosofia é comigo. Aprenda. A gente não vai falar nada. Eu fui lá no cantinho do pensamento, lá, né? Atrás do perrengue. Olhei para o lado assim, falei, cara, isso aqui é um bambu. Aí vim um ventinho bater, falei, vou fazer uma pipinha, né? Claro, na verdade, pipa desde moleque. Vai dando certo essas pipas aí? Mais ou menos. Esse bambu está um pouquinho seco. O que eu estava fazendo aí? O nego fica curioso, o que é que está fazendo? Falei, vou fazer uma pipa, no começo ninguém acredita. Depois chegou o Crel também, que já é pipeiro, é do Rio, também já está acostumado. Moleque, tirou onda, você vai ver quando eu estiver no alto, assim, tonteando, meu filho. Olha aí, a pipa maneira. Claro, não. Vamos ver se vai subir, né? Porque o bambu está meio... Está um ventinho de leve. Não, o vento está... Dá para me achar e me arrepiar com esse vento. Acabou que todo mundo... Bande de criança. Esse que é o legal, sabe? Caraca! Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ah, arrebentou. Hoje ela só ameaçou um pouquinho, né? Estava um mega vento na hora que ele estava fazendo, na hora que ele foi subir. Isso é de lei, cara. Você está ventando, você olha na janela, nossa, que ventaria, um monte de pipa. Aí você vai começar a fazer a tula, faz a rabiola. Quando você desce, cadê o vento? Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Está sem vento. Está rodando o vento. Ali está vento. Só se estivesse lá naquelas árvores, né?